Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues. Este é o nosso canal Além da Notícia. Inscreva-se e ative o sino das notificações. Torne-se membro do nosso canal. E vamos ao vídeo. Estradas abandonadas no Piauí não representam nenhuma novidade. A única diferença é quando o governo coloca máquinas e depois retira. Caso dessa estrada entre Porto e Miguel Alves, na região norte do estado. Moradores ficaram indignados e registraram em vídeo a situação da rodovia PI 112. O Elton já abandonou o Piauí inteiro. Não ganha mais não. 16 anos, já está bom. 16 anos. Não vai ganhar mais nunca. Nada. Está indo para onde? Eu vou lá na peladeira. Vai lá? É. Ali perto ali. É perto ali. Minha cara quase não sei. Minha cara quase não sei. Minha cara 그런데 eu vou lá na peladeira. Minha cara queira é bem-ruleada. Minha cara queira é invertida. Minha cara só meidote. Minha cara queira é muito legal para você. Minha cara queira todo mundo é uma ponta. Minha cara é bem- mentality. Minha coisa está脂uda desse perigão. Minha eles nãoznade agora. Minha cara queira! Isso que vocês acabaram de ver acontece porque o prefeito Dol Bacelar vota agora em candidato da oposição. Em Nossa Senhora dos Remédios, a mesma situação acontece. Trecho de apenas 14 quilômetros completamente esburacado e abandonado. Se deixar o governo em 31 de março, Wellington Dias do PT o fará com uma greve sem precedentes na história do Piauí e com todas as perdas que isso é capaz de produzir. Milhares de professores protestam por onde ele passa. Neste final de semana, ele esteve em Curimatá, Morro Cabeça no Tempo, esteve também em Avelino Lopes e Júlio Borges. Em todas as cidades houve protestos. Confira. Música Professores administrativos aposentados estão sofrendo há anos sem reajuste salarial. Cadê você, governador Wellington Dias? Venham! Venham todos! Não foge não, governador Wellington Dias! Nós queremos conversar com você. Você que foi sindicalista. Você que foi desse movimento do sindicato. Cadê? Não respeito, meu! Não respeito! É! 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 não tem medo de você não! eu faço uma mão! não tem medo de você não! não tem medo! fujando! o Wilson pra lá vai pra você não! e aqui gente faz! é o nervous! a grande continua! a doa é na rola! com a sua! o deputado não vai! quererem ser uma comely... O governo está aí. E nós estamos gravando um teto à Youtube. Não se damos agora. Não se damos agora. Al menos o pé não vou ficar. Eu vou ficar nossa probiota. Em alguns lugares, a polícia militar foi colocada para barrar os manifestantes. O governador simplesmente fugiu e se negou em dialogar com os professores em greve. Ele, que é o maior politiqueiro do Estado, insiste em dizer que se trata de um movimento político. Os professores reagem e dizem tratar-se de um manifesto por justiça salarial. E mais, acusam o governador de governador fujal. Quem me dêem conta dessas aposentadas, deputado? Quem me dêem conta dessas aposentadas que estão ligando o peito, que não tem reagem salarial dela? Esse governador que não respeita a classe, é isso mesmo, amor, sim, que eu respeito e gosto de você. Mas quero dizer que esse governador não respeita a classe. O governador fujal, é isso que ele é, é fujal. Caloteiro, caloteiro, não paga o que deve. Quem deve hoje é caloteiro. E eu não tenho medo dele, não. Nós temos medo. Nossa greve é legal. Nossa greve é justa. Fujam, 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 fujam. A greve continua. O governador é sua. 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 Tony Rodrigues, Além da Notícia.